Que é seu porquê? Vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer Vai matar, vai morrer Que é seu pequeno, beijo, vai matar Que é o... Apresentadores do Brasil, corre pra trás Que eu tô aqui Logo de primeira fase E hoje você passa mal Hoje o Brenos veio pra abaixar sua moral É igual jogada aqui com o cara Tendo fazer tutorial E logo de primeira tomou um coro pro Rugal Aê, você vai entender Vou enterrar sua cara Esse mani no ar que não tem rima rara Sem maldade, já me questione Fazem barulhos no substituto do Johnny Deu pra vir Só que esse cara vem rimar Agora ele é ruim Hoje eu te porto igual um camivete O fara não é mais nada antes de 2017 Antes cê era bom Na batalha do tanque Mas colou em Guarulhos Você aqui tá com bang Cê nem entendeu que mano, o céu é horrível Veio da batalha do tanque Cê é atingido pelo míssil Substituto do Johnny é inadmissível Quando eu tô fazendo hack Ele que é meu combustível Sinceramente mano, falar isso é horrível Rima desde 2010 e rima em alto nível Aê, então cê tem que saber respeitar O cara que capidão no terreno pra tu passar Sinceramente irmão, você nem é MC Se não fosse a minha história Você nem estaria aqui Então é mais pra respeitar um pouco Sinceramente amigão, você só tá louco Você falou que cê é o rugão E depois cê ganha o espírito Então prepara a minha peste lá E eu sou o do Yashiro Aê, você vai levar a bala de perflé Sinceramente, o que que você quer? Cê tá ligado irmão, você só apagou de Zé Eu falo, falo pra caralho irmão Você só um mané Aê, vem na palminha, Sérgio Vem na palminha, vem na palminha Palminha ao mim do radeirão É isso Podem de rir Quem achou que Brincos foi superior Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou da cima É isso Qualquer coisa mais rosa Jurados É isso Pelos jurados Deu prêmio Prêmio Prêmios 1 a 0 E tudo que vai Volta Não, tudo que vai Volta Então levanta as duas A cê é um grupo alto Que eu não tô dentro de meio Hoje é o dia mais histórico É o dia mais É o dia, amor É o dia, amor Certo? É isso Uou, uou Vem, vem Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara Vem, vem Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara Mas levanta tudo Pera primeiro Uou Uou, uou Uou Uou, uou Uou, uou Rima sério porque eu sou da tua estação Quanto dia que ele não almoça, todo mundo com fome Escondidinho na tua casa, quem achar primeiro come Aê Tá suave? Cê quer gastar? Agora eu vou bater sua nave Só a casa não tem cama, só tem uma Aqui no free, tu tem pai, tem que levantar Pra tu dormir, senão Esse cê não consegue nem descansar Calma que eu vou argumentar Cê sabe que eu rimo pra cacete Mentira, tô na tua casa É teu pai no teto, lançando break Aê Salvei, eu falei não Ei, caralho Ei Dois, um Todas as imagens que se mandou já foi manjada Tamo pra parar na séria Tamo parar de palhaçada Falou até que vai faltar cama Só que nessa quima agora que você se engana Sabe por que que você se engana Te mato com alma É que monstro não dorme Eles só roubam almas Aê, cê vai entender Então eu tô pronto Pra fazer esse serviço É sem pedir desconto É o ventilador Se acemene Falando isso na minha goma Tá tacando merda nele Aê, cê vai sacar Cê sai pisoteado Veio tentar fazer O flow elaborado Falou de ventilador Só rima não ventila Eu rimo com amor Tipo uma chinchila Agora aqui Cê ficou com rancor Vai pra fila O cara que cê zoou É um memo que te tira Ai Vencerou 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 Não entendi Tem que ser geral né Não entendi Você vai não Qualquer fita nós volta Vai ver o que tu faz Forne de rima Certo Vai voltar aqui Melhor ir lá Qualquer fita nós volta Jura 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 3 2 1 Terceiro Mal de porra Aê Só quem quer terceiro Aote levanta as boas Mal de porra Tira o palo Escolha a carta da manga Venim Colha a carta da manga Bits clássicos É tudo no nome do amulado Aê Que coisa é aquela Eu amo rap Eu quero ver Bater esse cara Na levada Do mundo é pelo amor Eu quero ver Bater esse cara Na levada Do mundo é pelo amor Volta ele caralho Deixa o grande caralho Volta 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 Do jeito clássico Pra mostrar Menino Que agora Rimando Eu sou prático Só toma cuidado Que meu verso É irrefensável Eu tô dirigindo métricas De forma irresponsável É do Ojima Você não entendeu O abrigo Qual que foi Da disciplina Sinceramente Não tem Se o da sua Casa caiu De ser um 4x4 E não um disco De vinil Não é um disco De vinil A rima em praça Mandando O fato Suporte Tá rimando Tão montando Casa Aí não tão perdendo Alguém fazendo As de maquia Foda Que eu sigo desenvolvendo Não era esse cara Que veio lá Com a gastação Agora perdeu o palco Porque você tá no chão Por isso Não representa o movimento Então larga da gastação E para de gastar meu tempo Depravizado Gasta tempo Vai dar meia hora de cu Com o relógio parado Aê Vou te dar Sinceramente Minha função Hoje foi só te irritar Aê Sem maldade Você nunca na comanda O seu relógio Que é parado Já que a caminhada Nunca anda Você não entendeu Agora que tá tosco Relógio é um mini tricks Me transformei no monstro A caminhada não anda Esse foi seu argumento Em caminho de paca Tá tu caminhadento Suave Só queria falar isso E bater tua nave Sem maldade Tá entendido Não é tapu Ao contrário É tu tá Contra mim Tu tá fugido Aí você vai entender Mano Mano Aê Só uma gastação idiota Por isso Você não aguenta Só monta multa Com a pirula Do dia seguinte Que tá em 2040 Falou que a gastação idiota Por isso Que você é chacota Pra mim Você só falou lorota Eu tomei de pirona Você toma de pirota Dima clichê Fora não de remédio Agora você vai se fuder Porque eu represento a cultura Remédio é tarja preta E pra você É sua tarja de censura Tarja de censura Sinceramente Não sou literatura Você tá ligado Eu sou animal Então você toma Paracetamol Paracetamol Não Paracetamol Vai pra puta que pariu Você para cê tá mal Assim para cê tá mil Aê cê não entendeu Você tomou no cú Evoluindo pokémon Cê tá mil Eu tomei o tio Quem? Pô 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 Diferentemente Maravilha Pra quem com chance Imagina Breno Pra vocês Mais Brenos Jurados 3, 2, 1 O Nenhi Aê Muito barulhos aí Pufa Eu acerto